É isso aí gente, estamos aqui, chegamos já em Roma, a Ellen foi buscar a gente, dá um tchauzinho Ellen, dá um tchauzinho Lúcio, tchau Nós estamos passando em frente do Coliseu, dá uma olhada E agora nós estamos indo para o aula de Zumba, eu e a Ellen vamos arrasar hoje na aula de Zumba, é isso aí não, precisamos ter câmbio hoje, bora moçada A academia que nós vamos fazer a aula é EGO, como pronuncia, a academia chama EGO, é isso aí, vamos embora zumbar gente, vou de aula aqui, daqui a pouco começa a aula, eu vou fazer então daqui a pouco vou dar uma teografia, lógico né, olha Bora, bravo Bora para a aula é EGO, bora é eGO, bora é ditadona, eu vou colocar o casalizador, de novo, ele Galinha geral, balinha é para a gente, vem e vem e vem A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso aí galera, foi muito boa aula de Zumba, então agora é comer, né? Abraço!